Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês essa carne aqui. É uma rabada. Isso mesmo, rabada. É o rabo, gente, do boi. Então eu tenho aqui mais de um quilo, né? Um pacote que deu mais de um quilo. E hoje eu vou preparar essa receitinha aqui e mostrar pra vocês como vai ficar. Vai ficar deliciosa. Tem um quilo e trezentos e poucos gramas. Então, pessoal, ela vem assim picadinha, né? Já vem cortadinha os pedaços. Então, pessoal, ela está congelada ainda. Deixei ela descongelando, ainda está um pouco no gelo, mas vem assim os pedacinhos já tudo separadinho. E é bem fácil de fazer, gente. Vai ficar uma delícia com os ingredientes que eu vou colocar aqui. e fica maravilhoso, tá? É pra essa receitinha, dá pra você fazer caldo também. Você que gosta de caldo, de carne, gente, fica maravilhoso. Então, pessoal, agora eu vou colocar alguns temperinhos aqui nessa rabada pra gente tá fazendo ali o nosso cozido, né? O nosso molho. Então, eu estou colocando o alho e sal, um pouco de cominho, uma colherzinha de chá, mais ou menos. O tempero fica a gosto também da pessoa que quiser fazer essa receita. Vou usar cominho também, uma colherzinha de chá, mais ou menos. Eu coloco assim o tanto que eu vejo que tá bom, né? Pra ficar bem preparadinho. E aí, a gente vai colocar um pouquinho de limão. Limão também pra ajudar no nosso tempero. Mas fica a gosto, tá? Se você quiser colocar limão ou vinagre ou não colocar o limão também, fica aí da sua preferência. Eu gosto de colocar um limãozinho na carne. Então, é isso. É só misturar. Deixa bem misturadinho. E vou deixar um pouquinho nesse tempero, né? Pra pegar um temperinho. E depois vamos levar ela pra panela de pressão. Gente, vai ser cozido na panela de pressão. Porque vai ficar bem mais cozidinho, mais molinho, né? Eu gosto da carne bem cozida, bem molinha. Então, eu gosto de colocar na panela de pressão a carne de bolo. Então, é isso. Eu vou misturar bem e deixar aqui nesse tempero por alguns minutos. Então, pessoal, essa carne que eu estou fazendo é a parte do rabo do boi, tá? Olha, pra vocês verem, tem a parte mais grossa aqui até a pontinha do rabo do animal. Mas é isso mesmo, gente. É o rabo do animal. Porque a gente já está fazendo aqui essa receita. Então, ela se chama rabada. Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês os pedacinhos da ponta do rabo, que é bem mais fininho. Olha pra vocês verem como que é. Pra vocês verem que é realmente a parte do rabo do boi. Olha, vem todo picadinho, todo separadinho os pedacinhos. Então, fica fácil de você fazer. Gente, isso aqui dá um caldo delicioso, maravilhoso. Pra você comer aí na época do frio, né? Ou a hora que você quer tomar um caldo, colocar aquela torradinha pra servir. Fica maravilhoso. Pessoal, agora eu vou colocar aqui uma colher de banha. Vou fazer com banha de porco, gente. Então, se você for fazer aí na sua casa, você pode fazer o seu gosto, tá? Com banha, com óleo, com azeite, com o óleo que você use aí na sua casa, tá bom? Então, não precisa se preocupar sobre isso. É que aqui em casa, meu filho mesmo, ele gosta que eu cozinhe com banha. Ele não gosta que eu cozinhe muito com óleo de soja, mas às vezes eu acabo usando óleo de soja também. Vou colocar agora, ó. Já temperadinho, né? É só colocar na panela, dar uma refogada. Vou deixar dar uma refogada aqui, gente, pra estar colocando a água. E também vou colocar o colorau. Depois que der uma refogada, começou já a refogar, ó. É isso aí. Depois que der uma refogada, a gente vai colocar colorau. Olha como já está. Já está dando aquela secadinha, aquela fritadinha. Aí eu dou uma virada nela. Bom, pessoal. Aqui eu vou colocar, para fazer o molho, já vou deixar cozinhar no molho. Cebola, tomate e pimentão. Aí eu já vou adicionar tudo aqui, gente. Uma cebola média, pra grande, né? Eu vou usar uma cebola média, grande, né? Assim, bem grandona. Um pimentão e um tomate. Mas aí eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes. Vou anotar lá. Daí se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você acrescenta. E agora eu vou colocar aqui colorau a gosto. Porque eu gosto da carne colorida, gente. Aqui em casa, a gente sempre gosta de colocar um colorauzinho na carne. A menos que ela seja frita, né? Daí a gente não coloca. Mas quando é com molho, com caldo, assim, a gente coloca um pouco de colorau. Aí eu vou dar uma misturada. E vou colocar água até cobrir aqui essa carne. Pra gente estar colocando pra cozinhar. Então, papo é nela. Gente, eu adicionei a água até cobrir a carne, tá? Pra ela cozinhar, ficar mole e não queimar o fundo, né? Aí eu vou deixar cozinhar aqui uns 20 minutos. E vou destampar a panela pra olhar. Se ela já estiver molinha, a gente tira o fogo. Senão a gente tem que cozinhar mais. Então, pessoal. Depois que eu tampei a panela, eu deixei cozinhando 20 minutos. E ficou assim, ó. Já está ficando molinha a carne. Mas eu vou deixar cozinhar um pouco mais. Porque eu quero ela mais molinha ainda. E reduzir um pouco mais esse caldo. Então, é isso. Vou fechar a panela e cozinhar mais um pouquinho. Olha que bonita que está ficando a nossa carne, gente. Fica uma delícia. Se você nunca fez essa rabada, gente. Experimenta fazer. Dá pra fazer um caldo maravilhoso. Comer aí com pão, com uma torradinha, gente. Que é demais. Olha, gente. Já estou espetando o garfo aqui. Que é assim que eu faço o teste. O garfo tem que entrar com facilidade na carne. Ela tem que estar mole. O garfo não pode ver quando você apertar o garfo assim e estar dura, não. É assim que eu gosto da carne. É molinha. Então, eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Ó, pessoal. Depois que terminei o cozimento, eu coloquei cheiro verde, salsinha, cebolinha, um pouquinho de salsão. Bem pouquinho, porque o salsão ele é forte. Então, usei só umas pontinhas junto com a salsinha. E olha como ficou essa carne, gente. Está com cheiro maravilhoso. Muito boa mesmo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!